Quer subir de divisão na arena e melhorar drasticamente seu desempenho nos campeonatos? Assinando a fastbuilding.com.br, você terá acesso a coaches profissionais que irão te acompanhar em suas partidas, fazendo com que você evolua muito mais rápido, te dando um feedback de tudo que você está errando e te ajudando a consertar tudo em tempo real. Clique no link da descrição e saiba mais. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos reagir ao melhor pro player de console do mundo inteiro. E eu quero deixar claro, antes que alguns falem que existem caras melhores e tal, que isso não é a minha opinião, certo? Não sou eu que estou dizendo que ele é o melhor. Ele é a top 1 global em Power Ranking no site Fortnite Tracker. É o site que está dizendo. Vamos analisar esse cara, vamos ver o que ele faz, vamos descobrir tudo isso juntos. Deixa o likezão, se inscreve no canal. E se quiser me ajudar ainda mais, utiliza o code BARBUDUPLEI para me ajudar. Se quiser um contato mais próximo comigo, segue nas redes sociais, arroba BARBUDUPLEI, Twitter e Instagram. Tamo junto e bora lá, vamos conhecer esse cara aí. Começou então rapaziada, vamos ver aqui se o Icer é bom, mano. Se ele é tudo isso mesmo, tá ligado? Vamos ver. E lembrando que ele é Playstation 5, eu esqueci de falar isso pra vocês. E ele é tipo, mano, dá pra ver que a build é bem clean. Fiz o controlzinho top. Nossa, mano, ele é muito bom, é muito diferenciado, né, velho? Muito diferenciado. A mira dele é muito boa também. Olha, nossa senhora, acabou com o moleque. Ele tem muita noção de fight, muita noção de fight, mano. Nossa senhora. Olha esse Piz Control na lomba, no barranco. Aqui no Grande do Sul a gente fala barranco, né? Não é lomba. Mano, cara, olha, fazer esse Piz Control assim, no meio de uma lomba, é muito complicadinho, velho. Só uns caras bons no console que metem essas aí, tá ligado? Se você faz isso, mano, muito bem, parabéns, você é muito bom. O Piz Control dele é muito bom, tá ligado? Mas eu confesso pra vocês que, até o momento, eu acho que o próprio Peus, eu tenho um react dele aqui no canal, eu acho que o Peus é melhor que ele, mano. Vou dizer bem sinceramente. Mecanicamente falando, certo? Só que a gente sabe que mecânica não é tudo, né, mano? Se fosse, com certeza o Peus estaria acima dele no Power Rank, tá ligado? E com certeza ele deve ter algum mérito nisso, né, mano? O cara deve ter muita noção de fight, tá ligado? O bagulho é assim, mano. Olha isso, mano. Ele sabe muito onde os caras estão, tá ligado? Ele sabe onde os caras vão ir, onde os caras vão estar. Ele tem uma noção de fight muito absurda. E ele, nossa, olha isso aí. Predictou o cara no Piz Control, ele sabia que o cara ia pra ali e tal. Tipo, olhando assim, parece fácil, mano. Só que a gente sabe que na hora, numa arena, não é igual, tá ligado? Acabou esse clipe, vamos pro outro então. Começou outro clipe aqui. O cara já dando bala na cara dos moleques. E como eu tava falando pra vocês, a gente sabe, mano, que tipo, mecânica não é tudo no Fortnite. Quem já jogou o jogo tempo suficiente sabe disso, mano. Então, tipo, ele tem muita noção de fight, mano. Muita noção. E isso com certeza faz uma diferença muito grande. Ué? Não mostrou o completo, só mostrou a mira de arco. Bom, bons tempos do arco. Sinto saudade do arco, mano. Nossa. Duzentão na cara. Errou um edit ali e tal. Nossa, meu Deus. Puxou a mira na cara do moleque, mano. O cara... Outros caras muito bons de console tem uma mira de 12 muito diferenciada, tá ligado? Tem que ser, né, mano? Também não podia ser diferente, mano. Olha isso aí, mano. Ele mira certinho, mano. Muito rápido, tá ligado? Esperou certinho o time, tá ligado? Muita noção de jogo. Muita noção, muita noção. Tipo, esperou o timezinho certinho pro cara não segurar a build pra ele atravessar, tá ligado? Vamos ver se vai dar prefire. Não. Nossa, deu prefire no edit do cara. Tipo, isso que eu tô falando, mano. É os pequenos detalhes que fazem toda a diferença, mano. Nossa. Meu Deus, aquela parede ali, velho. Tipo, o cara, ele sabe a movimentação. O cara vai fazer, tá ligado? Nossa senhora. Mano, ele só dá tirambaço pesado, mano. O tiro dele dói demais, mano. Nossa senhora, cara. A mira dele é muito boa. Na moral, na moral. Robô com a 12. 142, olha isso, cara. O cara só dá paulada. Tudo bem que é highlight, né? Highlight, o cara só vai postar paulada. Mas tipo, mano... É tipo... Olha isso, velho. Ele dá 200 muito fácil, tá ligado? O que você vai fazer? Rugou a rampa, deu uma paulada, deu a paulada. O cara brinca, né, velho? O cara brinca de jogar Fortnite. Às vezes a gente até esquece que esse moleque joga no PlayStation 5, né, mano? Nossa. A mecânicazinha saiu... Nossa senhora, acabou com o cara. Meu Deus. Esse clipe dele aqui não tem copyright, então a gente pode assistir com a música dele mesmo. Vai ser melhor de assistir, né? Nossa, conezinha. Aquele conezinho bonito, né, mano? Olha aí, mano. O cara sabe certinho, mano. Ó, o cara vai subir, tá ligado? É isso, mano. Ele tá sempre um passo à frente, tá ligado? Ele tá sempre um passo à frente, esse cara. Cara, literalmente, ele não tem uma mecânica... Ele não tem uma mecânica dos deuses. Tem console melhor. Mas, mano, ele tem muita noção do bagulho. Olha aí, mano. Ele brinca, velho. Ele brinca demais. Todas fights dele, mano. Ele tá um passo à frente. Pode ver. Acabou. Estourou a cabeça. Conou o cara também, velho. Aí, velho. Fechou, tô acabado. Let's go, velho. Muito bom, muito bom. Vamos ver o último clipe dele, então. Só pra tirar a conclusão final, né, mano? Vamos ter certeza, viu? Se ele faz alguma coisa diferente. Mais um 200 pra variar. Descontrolzinho brabo. Mongrau clássico. Predictou o movimento do cara. Ele é muito bom nisso, mano. Eu sei que eu falo toda hora isso. O cara, ele tem muita noção. O cara é muito bom, velho. O cara, ele pensa muito na frente, velho. Ele sobra no console. Sobra no console, tá ligado? Prefire, não. Vou roubar botacone. Coitadinho, tentou sair. E, rapazada, o cara não tem uma mecânica... Eu conheço um moleque desconhecido, mano, que joga mecanicamente próximo disso, tá ligado? Vou falar, mano. Se você quer ser muito o melhor do mundo, mano, é só você desenvolver a sua noção de jogo, velho. Tá ligado? Porque não é nada impossível, mano. Dedicação, trabalho. Afinal, ser pro player não é nada mais do que uma profissão, tá ligado? Como qualquer outra. Então, o que mais importa, mano, é tu se dedicar, velho. Tá ligado? Que porcaria é essa, velho? Que porcaria é essa, velho? Nossa, 60. É triste, né? Quando tu der um 60, assim, nossa. Coloca aqui nos comentários quem que vocês acham que é o melhor do mundo do console. Seja mecanicamente ou, enfim, um critério que você acha que o cara seja melhor. Quem sabe eu trago aqui no canal, beleza? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, use o code BARBUDOPLAY. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!